E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Ainda bem que te encontrei Há tempos te procurava É pra dançar, pra dançar, pra curtir E a minha, minha cadeira Diga, diga, diga a sua pressão Olha, confesso que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota Para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Vai covardia o que você fez Pra mim Vocês sabem que andei pra mim Sabe Que maravilha Aquele cara que nos separou Agora eu soro, soro, soro se pedindo Já tendo me escondido pra não ter que explicar Dos meus amigos Você também me liga com saudades Mas só quer ficar comigo Só dá pra te dizer E quando eu ligo pra você Eu não começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque te enganei sem saber que se amava Alô Toninho, alô Mário, alô Fred Cheiro do coração, meus carregados Eu vi o forró, meu filho, eu vi o forró Fã do clube, as carregadas É diferente a impressão Ou de Aracaju Clabaço Olha O resto que mudei a minha história Pra brincar contigo Foi mesmo, foi? E agora eu sou motivo de chacota Para os meus amigos Antiga Depois de tudo que eu fiz Vai covardia o que você fez Pra mim Sabe Olha A sua fama de conquistador Me deixou insegura Como é que é? Aquele cara que nos separou Olha o chico Salma Ventura 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 Volta, volta Volta Já tem do Luís Salma Ventura Ó, Mildi, Mildi Mildi do véi Você também me liga com saudade Tudo que conseguimos com esforço Merece um valor especial E quando eu ligo pra você Como me levanta de nós dois De cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Cavaleiro, se você enteliza Algum cheiro Começa a sofrer Porque foi Com mim Que te ama, meu carrega Ai, delícia Segura o véi Segura o véi Tchau 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 Aaaaaah!